Música Sou Carlos Adriano da Silva Oliveira, estudante, professor, preto, natural desse lugar aqui que é Amargosa. Eu sou filho de um homem negro, pedreiro, de uma mulher negra que vem do campo, estuda, trabalhando em casas de família, estuda e se torna professora. A minha trajetória escolar foi toda em educação pública e instituições públicas de ensino. Depois, fico imerso no mundo do trabalho, saio direto da educação básica para o mundo do trabalho, onde fico por nove anos como balconista de farmácia. É um espaço de muito aprendizado para mim. Nesse espaço eu entro em contato com toda a lógica da precarização do trabalho, das práticas de alienação que envolvem nossos corpos nesse espaço. E para mim, esse trabalho foi imprescindível para o desejo de acessar o ensino superior. A política de interiorização do ensino superior federal é uma política muito acertada. Ela é fruto de conquista, de luta de muitas pessoas que nos antecederam, muitos movimentos sociais, coletivos. Ela se encontra com um momento político progressista importante para o nosso país. Nós acessamos esse espaço aqui em 2006, a UFRB, como estudante da primeira turma de pedagogia. Para nós, um orgulho muito grande acessar esse espaço com pessoas que possibilitaram a nossa caminhada, a nossa trajetória. Nós não fizemos o caminho sozinho. É muito importante destacar aqui que falar sobre minha trajetória individual não é motivo de exaltação, mas sim de pensar lugares sociais. E aí, lugares sociais bem referenciados, um lugar do Recôncavo, do Vale do Jiquiriçá, dos territórios que são atravessados pela UFRB. Estudar não era para quem queria, era para quem podia. Então, essa possibilidade para nós, a UFRB representa muito isso, um semear de possibilidades. Eu acesso, em 2015, o CFP como professor após o mestrado. Passo inicialmente em um concurso como professor substituto. E depois de um ano e meio como professor substituto, acesso um sonho para mim, que é a docência no ensino superior como efetivo. Esse sonho foi se construindo. No início, a gente não tinha nem noção do que era a Universidade Pública, de como ela é potente para transformar nossas vidas. E hoje, eu me considero um docente implicado com todo o projeto que representa a UFRB. Muito recentemente, nós defendemos nossa tese no Programa de Prós-Graduação em Educação da UFBA. Nós falamos sobre inscrições corporais negras na universidade. Para nós, esse lugar da UFRB foi muito transformador, principalmente do ponto de vista da nossa autorreferência. Eu não me sabia negro e, a partir de acessar esse espaço, com as leituras, com o contato com inscrições corporais negras, eu me compreendo como negro, me auto-identifico e confirmo essa implicação política com essa tarefa de pensar as relações etnico-raciais e a educação. E, para mim, como eu disse, a UFRB é esse espaço de semear possibilidades. Muitas famílias, muitas pessoas que acessam esse espaço têm, em sua origem, os primeiros e primeiras a entrarem no ensino superior público. Precisamos entender a importância de defender esse projeto, essa política de Estado, e defender a universidade pública como esse espaço de transformação social. Minha trajetória é muito semelhante a muitos e muitas que acessam esse espaço. Então, nossos colegas também, nossas colegas também, experimentavam esses desafios de ser estudante, trabalhador, trabalhadora, e de como isso implicou e implica em nossas vidas. Por isso a importância das políticas públicas, das propostas de permanência qualificada na universidade, das cotas nas universidades, porque sem essas dinâmicas e conquistas de reparação, a gente amplia as dificuldades do nosso povo acessar o ensino superior público, e o ensino superior público com qualidade, que é um grande desafio para nós, e é direito nosso, não é privilégio. A educação é algo que, para mim, é imprescindível em minha vida hoje. Para mim, é uma das principais molas de transformação social. Nós precisamos pensar a educação como esse... Vou repetir a metáfora, porque eu acho que ela é um semear de possibilidades. A gente precisa entender a importância de políticas públicas, de políticas de reparação, de acesso, permanência e pós-permanência para estudantes estarem na universidade. Eu, realmente, hoje estou nesse lugar, convido a todos e todas a acessarem a universidade para entenderem, de fato, o que é que acontece aqui. Muitos filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras que acessam esse lugar e alimentam sonhos. É complexo dizer que a universidade pública significa tudo, porque a gente tem outras esferas de nossa vida que são também imprescindíveis para nós, mas hoje, profissionalmente, a UFRB, para mim, significa tudo, porque é nesse espaço que eu posso construir, posso co-construir com outras pessoas, com coletivos, com pessoas que caminham conosco. E a juventude precisa estar na universidade, precisa ter possibilidades de formação com qualidade em instituições públicas que transformam vidas. Então, a nossa juventude precisa ter essa possibilidade em ser o cenário de vida. A universidade não pode se constituir como um espaço para quem quer ou para privilegiados e privilegiadas. Ela precisa ser direito dos nossos povos e ela precisa ser acessada com qualidade por esses povos. E a nossa juventude é imprescindível para que essa dinâmica de transformação permaneça.